Esse é o jumentinho mais famoso do Brasil Galopa, galopa, me sente o clima Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa, aí você faz jeito E você vai montar no meu jumentinho Bem devagarinho, se você gosta Aí vai voltar e sentar de novo E mostra pro povo que sabe galopar Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sente o clima Eu quero ver você montar o meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa, sente o clima Segura a torre em guerra O mestre Zé Cantor O jumento mais famoso do Brasil Ei bebê, vem galopar o meu jumentinho Vai, vai, vai Zé Cantor Eu quero ver você montar o meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sente o clima Eu quero ver você montar o meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sente o clima Você vai montar no meu jumentinho Bem devagarinho, se você gostar Aí vai voltar pra sentar de novo E mostra pro povo, sabe galopa Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Aí na galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sente o clima Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sente o clima Sacode, sacode, sacode Meu padrão Zé Cantor, Jair Cantor, tamo junto misturar E aí, Jair, do Salve Galopal é conversa Vamos galopar esses jumentos, Zé Cantor Tô de guerra, um prazer cantar com a fera Tamo junto Tchau 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 Tchau